Música Oi pessoal, aqui é a Saskia e hoje eu estou de volta aqui no CSU Mas vamos fazer uma coisinha aqui que é a cerimônia de entrega de faixas E segue Música Já está bem escurinho aqui, meus pais estão aqui, ali atrás E a gente vai lá naquela mesma quadra onde a gente fez o exame E tem umas bandeirinhas ali, ó, que eu já mostrei antes Música Então, gente, está o ventinho aqui, você está gelado Vamos pular uma geladeira aqui, ó Não vai pra tanto, vai pra cima Ah, não Não vou pular mesmo Vou pular na piscina A gente vai pro outro lado agora, vocês irem a piscina Tem umas pessoas aqui do lado, é a coliminha, tem outras pessoas, você sabe E vamos chegar lá Ah, eu vou colocar esse kimono aqui rapidinho Está gelado Música 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 Os bans de novo Música E é aquela última quadra lá na frente Que a gente vai Música 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 A teia acabou de chegar, só que vai sendo chegar bastante gente aqui Aí eu já mostro pra vocês Mas antes disso, olha a minha carteirinha de atleta Do Jô Forçazém Olha que linda Música Música Se eu soubesse que ia aparecer a carteirinha, eu teria mandado outra foto Isso aqui é antiguinha Nossa, não dá nem pra aparecer Não dá nem pra aparecer, né Oi gente, olha que bonita a garota Ai, seu beijão Vocês viram? Ele nem elogiou meus filhos, ó Acabei de falar Falou? Acabei, tá indo áudio Ah, eu tinha parado Não liga não, gente Ela é velha e surta Ai, coitada Pode elogiar de novo Essa é mais recente, eu sou fofa recente Ai, que legal Nós dois de cadeirinha Tá que aqui eu tô um rumo mais fechada E aqui eu tô um pouco mais fechada Voltemos Mas olha só, não conquiste tanto, viu Ai, adorei Nossa E gente, tem um lema de caracterismo Não, é sério É, peraí Vai estar ao contrário pra eles Mas tá bom Tô muito feliz Olha quanta faixa linda A minha tá aqui no meio Com certeza, essa bagunçada aqui, ó Olha só Na minha opinião, a mais bonita é essa aqui, ó Essa azul turquesa aqui, é linda Maravilhosa E tem uma, depende da marca, fica mais sofiazinha Linda Mais que sozinho pro verde Que nem meus olhos E as marronzinhas estão ganhando Mas olha, eu vou ficar muito bonita Esse aqui também, ó Esse Ah, essas duas estão lindas De baixo A gente enxergou uma amarelinha aqui no chão Eu não sei aonde, né Mas ela enxergou Depois a gente vai cantar uma musiquinha Cantar o quê? Cantar o quê? Quando a gente vem pra fazer uma amarela E a gente vai cantar uma amarela lá Qual a musiquinha? Para de valer, louca Vou mostrar o público Pra vocês, como é que tá cheio aqui Quanta gente Viu, tem recorde de público Você é louca, você tem que arrancar isso aí loguinho Pessoal, gente, ó Só faixa bonita A nossa é... tá amarelinha ali atrás Vai vazar no efeito Não vai aparecer tanto Mas tem que ver com a paciência Sim, eu amo Mas assim, ó É bonita Eu acho que é uma situação Qual que eu sou de você trouxando? Esse aqui é do... Ó, vou ficar espetado, ó Esse aqui é do... Olha aqui, você tá mostrando, viu? Nós estamos indo tirar o chinelo Porque já vamos ficar na quadra E dessa vez ela trouxe o chinelo É, dessa vez eu não esqueci Vai variar Mas foi tudo culpa de vocês mesmo Ai... Desculpa Vai vai dar a Luciano Vákmis Por cima da cabeça Vákmis Coupa Dá imaginary Frente Defesa sobra o quê? De fora da dentro Quando eu der comando é só fazer a defesa, ok? Vai I I Tan Chi Boa, o que é? Aí a meia abaixa os braços Quando eu falar esquerda à frente Todo mundo avança a perna esquerda e dá um piado, ok? Vocês avançam à direita, tá? Então quando eu falar esquerda Todo mundo avança e dá um piado E depois a separação é ele Agora a gente vai fazer o mais feliz Que é o mais feliz pro lugar, tá bom? Esquerda a frente, vai bem Sobra Você para a cama é a costura de luta Feliz Sobra Vai de pé Isso Vai chutar com a perna de trás Chuta de fronteira, tá? Prepara Vai atrás Chuta e vai atrás I Tan Chi Boa, o que é? Pronto de perna Vai fazer mal Acho que risco Não tem a perna Não tem a perna Não tem a perna Não tem a perna Vai fazer mal A perna de perna Acho que risco Mostra a gente traga A mesma possibilidade que vai ter risco Vamos lá! Vamos lá! Você para... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 5... 6... 7... 7... 8... 7... 8... 8... 8... 9... 9... 10... 10... 10... 10... 11... 11... 12... 12... Não falta nessa base. Começa a plantagem com a ânimo. Cada um de vocês que estão aqui na frente vão contar dez solos. Cada sol que vocês vão dar no piado. Todos os solos. Nós temos dez, vinte, 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 vinte e vinte. Sessenta solos, tá bom? Só os setenta solos. Então, nós vamos começar fazendo cinco solos de água. Vamos lá. Vinte, 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 vinte. Vinte, vinte. Vinte, vinte. Olha como está passando para vocês. Eu quero ver todo mundo sentado na base. Janteado. Certo? Vamos dar um setenta solos devagar devagar. Tá bom? Então, agora, a primeira é a primeira posição. A primeira é a segunda. Não abaixa ainda não. Aquele é o tamanho devagar. Muito bem. Agora, prepara a esquerda, a frente. Uma das vezes, o início é okiego desse tipo. E a primeira é a delve. Baixou todo mundo. Caio só os filhos, o mesmo que é. Comece uma reunião voltando. Amém. 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 Obrigada. Obrigada. Opa! 2 3 4 4 1 2 3 7 град! 1 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Conseguimos, tá aqui minha faixinha amarela, é com o filtro, ela fica um pouquinho apagada, mas depois eu vou mostrar pra vocês. Olha a T tirando foto do pessoal ali, ó, lindezas, assim sem lacas, meninas. Ai, deu tudo certo. T, deu certo aí? Sim. Parabéns, T. Conseguimos. Gente, desculpa a correria, porque foi bem rápido mesmo, então é isso aí. Já vamos falando com vocês, vou tirar umas fotos. Então, né, o pessoal só fala osso nesse lugar, porque o negócio é osso mesmo. Olha o pé, mostra o pé, pô. Mostra só. O pé de um pretão, mas também valeu a pena, né? Valeu a pena, né, meninas? Olha todos lindos. Osso, osso. Agora vamos tirar uma fotinha com a sensei. Fala a daruta, ela começa a revolver a gente. A sensei é disputada, olha só, fala a sensei, como é que foi hoje? Ai, tá filmando? Nossa, hoje pra mim, coração de mãe, assim, explodindo de felicidade, muita alegria. A conquista de cada um dos alunos. E o filhão, né? Nossa senhora. Dois faixas pretas, muito bom. O nosso certificado. O nosso certificado deles, Marajosa. Takaá e FDKD, os dois agora pertencem a duas entidades. Muito bom, parabéns. Parabéns da tosa, não sei eu. Gente, com o nosso certificado, a gente vai pra casa. Boa, é? Mas vamos ter que colocar isso aqui no mural, no quadro, sei lá. Eu pensei que nós iremos pra Japão, mas tá bom. Vamos ainda? Vamos comer alguma coisa? Vamos. Demorou então, bora, gente. Qual que é o primeiro macho, mas vai comer na rua? Macho mesmo? É, tudo que eu me deu pra ficar de bom. É, gente, hora de ir pra casa. A gente não sabe se vai comer ainda fora, a gente tá decidindo aqui ainda, porque tá muito frio. Eu não sei se pode ir perto da piscina, sei lá. A gente vai pro restaurante japonês. Oh, quem dera. Tá, vai pagar? Até vai pagar o restaurante japonês pra nós. Fiquei roubando gostosa. Delícia, ó. Ai, olha, amarelinhas. Não é toa que me confunde com o temático. Eu sou assim, como você. E ninguém mais. Todo mundo pode ver. Ai, meu Deus. É isso aí, meu Deus. E aí, meu Deus.